Oi pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao canal Rodar e Viajar! Neste vídeo de cidade vamos conhecer Caloré no estado do Paraná. Vamos rodar e viajar por suas ruas, visitar uma linda praça e conhecer sua paróquia. Chegou o nosso canal agora? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isto ajuda em nosso objetivo de conhecer toda a cidade do estado do Paraná. Venha conosco! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem com vocês? Tudo bom? Pessoal, mais uma cidade visitando Caloré. E Caloré! Caloré! A Denise veio com essa piadinha no carro. Realmente está Caloré. Caloré! Vale do Ivaí, região aqui entre Jandaia do Sul, Ivaiporã, Borrazópolis. Viemos fazer uma visita. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Não é, Dê? Isso aí, gente! Vamos com a gente conhecer mais uma cidadinha do interior do Paraná, muito bonitinha também. Exatamente! Passar um pouquinho pelas ruas da cidade, mostrar a Igreja Matriz, o Passo Municipal, uma pracinha aqui bem bonitinha. E o pessoal que está chegando aí nos vídeos, estão assistindo, comentando, curtindo... Se inscrevendo! Se inscrevendo! O que está acontecendo aí? Nada, eu achei que estava em cima do formigueiro. Não, não está em cima do formigueiro. Bom, voltando aí, pessoal. Pessoal que está chegando no canal aí, que está assistindo os nossos vídeos, está curtindo os nossos vídeos, comentando, se inscrevendo no canal, muito obrigado! Isso ajuda muito a gente a poder ir conhecer mais cidades aqui no estado do Paraná. E se você está chegando agora, está conhecendo o canal, se gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, ative o sininho para receber as notificações. Beleza? Vamos conhecer Caloré! Em 1924, o então presidente da república, Arthur Bernardes, apoiou a vinda para o Brasil da missão Montago, objetivando interesses econômicos de ordem econômica e social. Lord Lovitch, que fazia parte dessa missão, ficou admirado com a grandeza das matas do norte do Paraná, já vislumbrando uma grande oportunidade de negócios. Música 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 Ele retornou a Inglaterra, mas deixou ordens para que realizassem estudos com o objetivo de implantação de uma companhia colonizadora para explorar as riquezas da região. Música Com a influência das imigrações dos povos vindos de outras regiões, as terras do norte paranaense começaram a ser abertas e vendidas por lotes, através das companhias de loteamento. Música Assim, o norte do Paraná tornou-se uma grande fonte de riqueza pelo produto da terra, sendo colonizada pelas companhias Comercial Agrícola São Vicente e Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Música Heleno Justino da Silva, popular gato preto, vindo de Minas Gerais em 1948, foi o que desbravou as matas como funcionário das companhias aqui mencionadas. Música 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 Com o decorrer do tempo, chegaram novos pioneiros que adquiriram seus lotes em Caloré, que até então era um distrito de Marumbi. Música 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 Em 7 de agosto de 1961, Caloré foi desmembrado de Marumbi, sendo assim um município. A população estimada de Caloré é de 3.996 pessoas, segundo o site do IBGE de 2021. Música 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 A paróquia São Benedito foi fundada em 22 de fevereiro de 1965. Música 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 As informações deste vídeo foram retiradas do site da Prefeitura, site da Arquidiocese de Maringá e o site do IBGE. Música 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 Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Música Música Música